Música Sei que me observam Sei que todos os olhares me seguem Milhões se ligam no show Todas as semanas, 100 mil pessoas esperam o inesperado A imprensa analisa cada movimento que faço As defesas analisam minhas jogadas Sei que todos os olhares me seguem Seguem o meu número Seguem meus pés E aí, o que você faz quando todo mundo te olha? Música Você faz eles olharem para o outro lado Música 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 Obrigado.